Bom Um que leite a saliça a parte e fileio Temos o culo mamãe 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 E aí E aí E aí E aí E aí para as pessoas que conseguem Amém. A bagunca nge, nela pakem kunde. Ya fi suba, Ibingeneleka kulu, Unduna kudwe spundazwe, Umakinwane. Oguiena, Oguona uhulmini, Kudwe spundazwe. Mbonga kakulu Mbonga kakulu Mbonga kandosi Yako mbongoshe Wezo kpepa Este mbele Kuhye sonke Tinabatu pasen ingizi Mna afrika Exigene again Mbonga kakulu Kuti Kuhye kona mbongoskazi Mastole mlui Oguye na opete Ezo ngebelega Kanye Neza masigo etu Jongo ba sishange nilapona msanji Sishange nga pansi Kwe sigo Lembi Izo Lembi Izo Mbonga kutiku loku Uksangana nge Mbonga nge Mbonga nge Zulomushe Mbonga kwe Nduuna Ezi pegele Isikoti Enda weni Zama kosi Kululonga nge Liliga mtania Engi ngo Sialo gini Kanyene Mipagati Eni zena Yo Mitigangin mbonga Ele Ngo Ba Isikoti Ziena Lisi Asgaze Sibena So Nesikoti Sokipila Kwa minani Imyara Enga Mashumi Iztufa Ngo Kukimina Mbonga Mbonga Nisibame Nisibulele Ngo Mkulego Nastele Ngo Mvili Kali Guti Ngo Mshangano Uhambe Gahashe Wale Mbizo Espo Kile Yotila Sizi Samazuru Guti Jere Nkosienu Ngitika Ibizwe Mbake Sizopan Nijemes Silalilane Sibinge Lilane Sikumbuzane Ucholwa Sipuma Sikomba Sikomba Umangimilapa Nizwa Nishayuvane Ailo Kibayikwala Nizwa Nishawiyuhufalo Nizwa Ndengi Ibonazitanda Kibayikinga Ezwe Nilagiti Leningizim Afrika Oko Kobami Nizwa Cubane Nizwa 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 O que é isso? Tazulu Bemba bete mpo Bepegene Konanis quaka Okabegu umu somangiswa Nganeso skati Nganitimankuluma Nisha isfufa Nganitimkuma emasende Nenzi izu amina Eh ya ba iskwaka Inyanezisitupa Umshaba uo ongeko ba Yaisha iskwaka so umshaba Mange mila pang Nginje iskwaka Nganitimkuma 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 Ngova batinda malaga zane imivi. Tota angzile, uzo tinda, lezo idegeze imivi, yeuwa ngimila. Ababonge, ngutipa petwe iiko olua. Ngova batinda. Ngova batinda. Ngova batinda. Ngova batinda. Lona bahagwa na kumzulu soano uesbili. Oula, ngwa wapela e sandoan. Ngova batinda anumla. Não é que as laque Évigela ini Umshaba Évigela isango Logo ngeena É Afrika Ananzo mano nizu agache Wae evigela Isango Logo ngeena É Afrika Jowa na Mstange Lesi funda azue Saru bukosi bukazul Ii tuweba Lase teguini Lii tuweba Eli kuruguna Oomke Akona Ii zunilase Afrika Manjegi Umshaba Tos kulumangavo Nesikatike Umshaba Lempi isuguma Kazulu Ii zimba Ya inga zimbe liye Nuzulu kupela Kote izigela izizwe Zonke zasa Afrika Wuti Amazanga ngenelini Kwa ngonyaka Lo Na ilapo Ikama Eliti Uzulu Latuma Obala Mshaba Wonke Wazi Ngenwe Kawe Bugazul Nengosi Ukechwayo Nkoko Wetu Yobo Mtu anoko Pindangene Kate Kaza Yiko Ngeti Sipumas Kwa Kenti Akomu Mnengu Mesabayo Ngasonifa Ndekpe Namusadze Ngenwo Mgunya 2018 Mbamase Mbunum Landu Okomba Oiso Endulo Ukomba Nina Ngezatu Ifa Nayo Espegana Nazo Na Msanje Kumnyama Ai, com sope Na mushanche engova endulo Na amaenda wen espanayo E mnyama, nina skete langa Yona Nipoko isi, mosoguzopo Kwa Sasi ngazu, utisifo Kwa sabangisisi ya ukena kubata banyama Baguetu Anzi ketelanga, kubayile libala Namangii ketelanga, kubayile libala Namangii ketelanga, kubayile libala Yee Kepa na musha Gya kombo, uti Mina Jengengosienu Nani Sikishwa inyumbazana Yee Ogwenu Neni yiko Kwiachifazwa Iso no senu Jengoba Kwa gunjano endulo Kukubanguzulu No kukubanguzulu No kukubangu No mshaba Enisezi guwo Kalifunua Yee Yee Yebo izo nga bakona Ava fisa Ogulko gisa Nili tini iso Benze sengati Okshiwoyo Kaguiko Osobo Osobo Kukubangu 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 Nili tini iso Endulo Ipumile Ipe Nenati No Kukubangu Mshaba Nsi Deus Sérgio Deus András do nosso mundo Saí-se como um caráter Por que Deus não se tornou Para ficar menos Ase vai sair Saí-se Saí-se A vara A merda A merda A merda No flat O O Ficola A merda A merda O que você te levanta, pensa? Você não sabe se Petra funda. Você não sabe se tornar para mim? Você já sabe se tornar um social? Você vê que essa pessoa é... Você vê que você não sabe se tornar para mim. Você fica aqui. Você está ali em mim. Você vê que é isso. Você vê que é isso. Amém. 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 Mas pessoas querem comer, e o celular não estão sendo produzidos com que você eles podem ver. Mas consiguierem cursar outros jáhões o Monsieur. Ou pelo partido e vejam as mãos aliados. E se afirma, eu não posso contar em paz? Você não sabe qual é que isso? Eu não sei, você não sabe? Se não alguém tiver aqui? Eu não acredito. Eu não sinto. Amém. 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 E aí E aí Isso há muito tempo que você faz o coquê!!! Por isso! Masulha... Você quer dizer o que você também tem uma coisa que você faz em situação! Você menina os preços de valores, esses problemas... Você quer dizer... Que você quer dizer 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 assim... Jemba is impizesi hula Setembro kutise social sana Ngobunye na bantu bageti Sa setis lelinkululego Sonke ee otwa Kanti kona abante Aba lelinkululego Aba maifuna koba msofeje Kanti maifuna giti Enfo kubasebe ito lelinkululego Yungu pati iso Uba sasa Uutikati Seu pati oranje Eo sasa Nge sifumeno uto Sasa Nge sifumeno uto Zulu lesi Istegeno lesi Siparatu wa sula mitanje Esa bego Nga bazali babazali betu Okoko betu Basipa isipo Esingetatwe mundu Nga bazalu mtunzu Welanga Aligazengi Libone ingoba Else mkatini Angazengi Mbonu muzi Ose mkatini Kepa leso isipo Sogui kenya Nga loko Esa puwakona Mumvelitati Yiko na musha Paratiko ugunye Nizono Nkumbuzu Uuti Ninanizalo Ngobani Logu mkoka Ngobani Ngomundu Oza ziyo Uuti Uzano Ngobani Ongakonda Uuti Logu Okushongo Zwangati Kufela Ngamate Umsebe Nziwokoko Betu Kubese Ngatibabe Zilima Ota Sefuto Ngoboyetu Ifaletu Kastandinalo Yase Nyanya Lomundu Futika Sfise Logu Uste Impia Bakte Gibetu Ipari Iwe Mazugu Ipari Iwe Iparati Iwe Sildanayo Sikulera Iwe Mbastabangu Ngkutine Yagwe Kandisi Pegene Na Mashoshosh Zela Lapa Ngabandu Abasi Sherisa Amabasi Sherisa Pangrum Saba Kandilafo Feshanganakona Bonaboto Pasle Gusulu Pasle La Usenza Intu Yamesho Nyo Gema Nshilo Nshilo Egaleni Uguti Askali Kupala Pasimkone Ngo Tiro Kloke Já isiputulana Guzolezi nkalo, ipege ondine Eviga ama butoka zulu Ngalo le lila Nehora le start Umangin bizela Kupakati neviga vute Nyangkaza mazuluma Nyangtanda Nikona Mabin tataka inani Aynkona Fagati neviga Fagati neviga nyangaga Baguetu Ngashofutu guti Abasendu le lae ube nzani Ikatineze zule Nogwenza Sabai loko esi hiko namuta Nyangtogo zisa Mina engu bonayo Nenage Nzon kumbuza Kuti anizalo Nga matogi Gepa nzononga Banda wabe kuluma Ika ama likonde Ngo Iko niti kusura manje Kipane ama Togi Ngo Togi Parati Ngo Kuluma ni ikiniso Ni nga wakulu mamanga Wano kulukulaka wafuna Manga Melani ikiniso Ngo 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 Kulukulaka wafunina Masela Enza sengati awaona Masela Abugamanya Masela Kuhiyo Masela Makulu Kuluma ni ikiniso Lelizwe Esalilwe Lagangara Saboshwa Sabulawa Ama kosei Natingi Sohoza Wagabili Namus Nam Nakore Nagawa Tatoi epilleme Şeyi Estatio ku Hal Y Kis Ku 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu tinha gostei. Eu tinha gostei. Eu tinha gostei. Então... Eu tinha gostei. e o que vocês dizem que eles estão nacionais, é que eles estão no meu olho, que eles estão nos pauvendo. Então, eles não têm sugestão, mas eles estão no meu olho. E eles estão no meu olho, mas eles estão em um olho mas isso ele vai para ver aqui. Os todos os olhos por um lado, se eu estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, E aí, vamos lá, vamos lá. Amado, que falapa ekaya, Bati uzu lugar tatere umtaba wakil. Mangege, senzeni. Mbuzo amiloma zu. Senzeni kotiabe gubani. Soneni kona uma kufunwa minatovo. Izinganeza mzo na zenzeni. Uwen zenzu zu. E aí nunga pego, anana amingo, aiewe uzu. Umangavego ugutikoni itale nalo, msabele, mbuuso. Asiko isti ngusogute, oh oh, utamane sisale njalo, sisi tasa kubantu ugutisino bani. No uti, abatiba mungu ugutikoni. No so demokras, esingabazu. No uti, abatiba zi tina, nangenzela, esenza ngayo izi indo. Besho benga saazi, tina. Abakoti isilaba, kungetala, sisi obene gela izwe. Uutibanga makoshisi na masagabuli. Angazilu utonga hati, nangenzigo mpilo leitu. Abazi, limilo etu, abayi misele, nukul funda. Amasigo etu, nisho, na lapo sita lakona, abayi misele, nguguazi, sita lakanjano. Nsele po niya fisu wedu, lisa umlaezo, umakembe, kolitigi. Kainamandungu, awo, kuleli. Nosewa kega isi chombe, soguti, Bayitabanguti, bangunungungulu, anna. Fesu gastro. Sinungungulu, ayatuwa tina. A mazulana nukulukulua yetu o konzo haimi O nga bonwa Kolegia fisu bakumbuza uguti Manga koshua uguti siyawa shonipa nguguikundaza Tanjalo na matrembu abu chawa shonipa Uzuno oi ni ngileli Wanvotela nguguikundaza wino Kepa se ngushilo loko Nidini nga lezi kutalo kutabangu uguti Ukisoni pavu yetu kuseza ii uula ni mingolo Oko mbo cheni eto mituola zonina Uzuno oi ni mtu kutangani sa notopolitiki Uzuno oi ni mpaka Yenu Eni ituma Epsugu Nita ihambe iyegu mtuo tize Imfite sasete minakanglali Nidini nga lezi kue Nidini nga lezi kue Mizuno oi ni mtuo tizumi Nidini nga lezi kutabanguli Nidini mtu oi ni mtuo tibani Uusha ito kubo otuzugura inu Ubura nato ya kwa ito o fã? O que as pessoas vão dizer não eles vão levar eles vão levar eles vão levar seus filhos eles vão levar eles vão levar eles vão levar eles vão levar Nelalele Muguti Uzulu Tidimane Usu afu Usu gula na muta Zizine Kunye ganga ntuligada Uyongene mlandwe Njengu usu gula po Uzulu Atatela Guye Amanda Ake Zizine Aguanda Mangechecha Nelana Asensi Bege Njengwa kulumeli Bende Njengengkoti Njengkoti Nnizoromukanka Aso Lapa Nuzo Fulua Estau Nomain mzita Usu Upani Kotze Nami Futini Kotze Noto Kunye Uba Békoniz Inde Okto Zen Zen Zelazona E aí A GANISANIA DE VAGEM A CANISANIA DE VAGEM A CONNECOLIÅN DE VAGEM A CANISANIA DE VAGEM A NGA A PASTA Amém. 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 Na hora você vê. Você vê que a vida não muitos. Quando você vê o trésorio, você vê que você vê que o trésorio era. Sempre o trésorio era que o trésorio era. 3. 4. 5. 14. 14. 15. 15. 16. E aí Nalegu wale oko, wukoni ndota, wukoni mfali, nengaane, aba nga mazu, miti, emateksi, ezi kole, ezi pende, lavo batu ave tunipegekona, aba kulayo beto, emafemi, lavo batu ave tunipegekona, ingane zvetu, nafafu agiti, nafema chele, lavo batu bagiti, aba itolebe geni ngagini, nengaizimo, aba shaka bezana naazo, miti, kulumani, ngalengu bojenu, unungumshaba, abafu abafuna uguyeba, emini, lite, saga, niti, matote, matote, anana, matote, razi, etu, jengo zulu, abu matote, ezi politigi, ebu holeni, ebu holeni, ebu holeni, ezi, tageni, ezi, semifaratini, niti, sugumani, niti, niti, uzulu, uguwezo, upepa, niti, ugezo, uvigela, uvigela, wakwezwe, nitisugumani, zingale, zame, nikote, mwumshaba, uenu, na uvukoti, benu, kumatota, na kumatota, na kumatota, na kazu, ase, itare, nzabezi, indaba, imisagazo, ama pepanda, baba, niti, 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 nikona, niti, 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 mba, abanye, benu, beku, venzile, uguti, banga, pasu, we, mialelo, etize, nyongunyondela, isi, miso, somshaba, na kukosi, benu, niti, nina, fumi, zingale, zame, guna, loko, seven, zisani, izi, piwo, na, manda, eni, na, ufundisa, nye, miso, zetu, njewa, mazu, guenze, niloko, eka, menlo, kukobeno, na, seka, meni, li, akudungu, uluguti, lapo, mikona, meliki, nisuguzungashi, 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 zako, zina, kokie, suha, nini, izenzo, zako, zobunya, nisuguzungashi, O que é isso? Se não for mais um gato, não for mais um foco, não for mais um trabalho. Não é assim que você vai querer, mas que você vai chorar. Se você quer dizer que você esteja bem, você vai ficar bem, mas você tá falando Mas se você quer dizer que você vai ficar um pouco mais sobre isso, Opa manje, kapeleani, bangane kart. Opa kumkaata, loko, aba gwenza ayo, mafuna ningalaulegi, konanzo shale, nipeko, aniloguti, ninguzi, 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 zame. Gimi, anikolo, kogepa, ninguzu, yuko mitigilina, aisha lepan, si bambu mteto, sibe, si bonane. Gugwegoati ngonyago zude, wako numusinjo, nyano tanda nukisuga la pana eko, hushayo abandu bukufika. Aisha shenga tumela, emaotele, Eu falo assim que o Senhor fazia sozinha. Eu falo assim por tudo mesmo e eu falo assim que não foi meio de mim, mas você tem que fazer isso depois de você, mas você diz que o Senhor diz que ele é um bantão, mas você diz que é isso? Não é assim? Não sou um bantão, mas você diz que ele está aqui? Ele está aqui? Ele diz que ele faz um bantão e você faz um bantão, mas você dá que ele está. como é que não se torne a gente. Quando a gente não se torne a gente, mas a gente não se torne a gente. Mas o povo tem que iria a gente, mas o povo tem que iria. A gente não tem que iria a gente, mas não tem que iria. Nako niso gusha loko Kuzulo shayela malodi ngiti Nizuile kutiko naiva elini sablayo Bate nitu gotele nitu gotele oye naba inreñe Yungon niso goma malodi emilonyeni Etize Yungnoto Owe minge nelo yungkwako E kumanisa elendo vazo mtaniya Namanyama azwe Neifunde azwe Nya tabuga kutle zizido zenzegile Ngayibuga zenzega lele kulele liga mtaniya Nguyenza anue Bagu etu Nishelo bubona anano bukoli Benu Nuna basha li bama malodi Kuto kwa manji Zulu nitaishale pasi bambu mtaniya etu Ageni ziti bego Basheze Leo kukususe amesho glorutaba olumkoga lomtaba gazu Kubu kwele zizido Eze nzega emi kwa keni yetu E li ishaazo Nisagushomake We nguwa patulmen Bazo ngolela njena basho nishwango ba Nalapa mapunu E petumbuso IA7 zizangempele i mali e inteluwe ni ezi selegile zaawo Uguza gwazu kutola i information Ugutiguzo kwenze gani Endawele tize Masha I Uguza S Uguza I Uguza Uguza I Uguza I Uguza Vem em baixo? O que você quer dizer? Não, não, não. Vamos nos fazer um pouco. Eu, eu virei, super. Eu a ver, vamos sim. Eu venho, vamos. Se bom, guarda que não rinfinhamos. Se não conseguem, não é? Então, eu já vou pegar o preparo, e se eu puder ficar com essa comida, eu vou pegar ela na boca, porque ela não está na boca Foreququiciais bairro o bairro bairro o bairro 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 baposho a nova belumus benigese a bantu bagiti beba sebezisa utolabanya bantu bagiti beba nigese maak ayiki deprimjo njong nguti kubekol mngungi sogo matchati ato li mpases yago wa manya maazo e sakilele nao Então, o que ele não 드�ia, ele é de mais um usar, ele não lhe disse, 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 ele não lhe disse. Ageia kumuto ngachati mali Ailete ezwe ni Elikala umlilo Sibonile lende Afrika Siteli kutumbusu wa South Africa Agutubo parangane ama putz au Utoza masobis Nasa eskavenses on paper Emikwatei Ngova ama reports atamgayo Ati nishe ezo kufagasha E South Africa zesege E nani ele mangalisa Ngova isimo Se unemployment Sikupuga rangaraje Ezi ye izenge ezo Izi moza ezo paper Nina kosoa age Paso nishobabu ninenipeti izwe Ugutijengo Bande nzenje Na bantu bende nzenje Gubese ngachizu alpe Tobe tupaze zelita Baitanda ayo Ukona abakotile Ego umakeloa Jawabe kotile Ego umakeloa Nabate aaye Umangabe kutipeze nje Laba nine investe Uboni Uozangiti Uba Laba Tina Seseche ayazi Ntupego Ngele ssagweza luku Oguwe nzo Hila abayani Uozangini Ngetamafe mna pagita Amafe maman ninge Ayavala E South Africa Unemployment Unemployment Ikupua Ngezif Vinini Esmangali Sae Inganese Tuzifundi Ile Koto Aizikashi We Ndaho Engutela Ayomina Urumena Karai Yeginda Bazo Kuluminda Bazo Mshaba Alungi Karai Nungi Sayena Kutupete Nga Kuhini Uwasi Yabona Kutikukona Laponga Lungekona Umbambisana Gabuko Koto Angisash Onjege Bacho Nchoba Mguti Uma Nga 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 Ngera Ngera N YO Nga 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 Sabe Ngos Nga 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 Izuku Konapé Wad Nham D almana Ngingaf Nga enga Bacha Sima o da futura com o school da samson bairro seno gupegiru bairro do colombo nosa safra ficarangso nipe masulamashle nite antaandu uti lezinda baza maluri ashiswayo Zikubeleke ngoba Zizo susamesho uleendo Esipe leo ni inginga Kora se ngushiro loko Niti gula bo kufanele Banibangule iva Akeban nikin lebe Banila lele ngoba Kutatumuntu oseti Kutata umtu oseti Nuega kuru Uguenza doken uguenza Oguupula umteto Ngege gulunge Umteto ka ngimi seli tuwe pulwe Ngobalo kushisoko maluri Ogu mkatazayo Kufana neefa gimi Ngobalo kulimazo mna umnoto Uwezwe Ngobalo one kwa itelituele Ebalini Hanganenda wanyanete enze gayo Amazo asibuga uti Inkinga lena enze gayo Isawa wafiki tulitini Ina kuzu mso Hamba konu labi nukala na abo Kumele bakontu kutit Agutitengu kubanize nishise Amaloli Uweba shayeli abaloni Uguze naleele Kuta kubanlegile kubanifunde Ukubanenzebe Euglalela Aba ntubega gatutei Ngobana ababa niggasva malori Ubalegi nubakeba inuga makuapa Koda ngeve mfume vuti Amalori Kuzoba isizida Sokua shiseela Kulega mtani Na poda unzo tetela mabutuami Asale uyo yogi mkwako Ayo zigela Ipropart Ngobana kushukuti Imkwako yetu Iutela wa yega je Ama poisa wana msebezi Nya mangarobi nganeza wantu Ziyabopa zoki Koda kushukela fema Npagati Pumike bengu Kateisha bantu Manjegi ya mangalisa Kutimine nshaselo ayo Kukazu kutini makuboshwa mina Umutewe nshasela Ngobese limalelepa Ngoo 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 Kutimine Kutimine Ngoo 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 Usegue njeni ya South Africa Uingue njeni ya South Africa Jikoge njiti Ageita lepasibambu nteto Nsizozagiti Sibu nsaade Sibu anaguti sigenzi njani Kubefundisi na makolo Angiti Naani bafundisi bambi Ningakolo, ningakoswa Ema vantenei ninguwe shukana Nguti, ningamazu Kone na mtani Nkumbula inguatika Kone na mtani Nga mtani Ake Ane uwasendulu Lapo eti Usashukoso kala Efesine lesene Nsaale esele O tchunjuwe nila po ezwe ni Isekushpege Ukulu Nasechazwe ni Ukaangela se chelusalema Lupijizwe Nama sango alu Asis iwe, o mle. Wati lapu nizwa, Nau mazwi, Nashala pansi, Nacala izi njembez. Nalila izi tule, Nanzila ugula, Naculega pambu kangulukulo. Nati, Yanusa chehova ngulukulo, Wezulu, Na gulukulo mkulu, Na wesabegaio. Oste inaisumumelo, No Musa, Na raputandayo, na batina imialo yako. Nguwe enjebe yako ilalele na mesho ako afulege. Uguze 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 umkulego wengnegu yako. Engu ukulega famu wako. Nganezi skati iminibusu. Niglesho skati igemina, siganehemi ia. Labungo na gashegu tau na zindo negazolo itiliga. Uguze uguze uguze. Kulungulu tulutini, ubugutini, maubukale zizimo. Na akuluzotu alamanzi izwe. Ngobakulono itabati. Na mige ngiti iskojo, stazu. Ezi ingo yama trust si asaselwa abafo na musha jengobabashu abanye mwa 1879 uguze alushe undi. Na akuluzi kati setu. Basakela ilangabi logu spu. Na natin kati setu jenga manji. Basakela ilangabi logu spupisa. Nukuse putu aizwe. Kepajemo nehemia namilila kuchi hova oata ala uzuhwe. Njewa sengenga asho. Uguze nami lababati bafunizo. Nami ntanda zela. Ntanda zafutu bunukuli anizo. Baso abada leta baka gazibay bone. Ntanda zameen. Yeko niti nami nilila jenga ae. Nzo nila einda nene eza shi iswa. Wa 1879 nganulu subu na mtaje zizi ine. Ntu asini ee ganduli gas. Futu ntu ase gashe gabi. Ngobangasa alwa ngaholi ntu ase. Jengu Gustav Wittang ituche hova agalwe nabalu anami. Agalwe nabalu anuzuhu. Namo mga baba ifisheka nakana nakawa vbezo bala. Sibore lembala yababa ifishle alwa mkule niyanzu kuchuchu hovu huzo sule la. Nyeyanzu kuchu wabakala njengu ami waseza isetembi iso la payagumi hikafai. Ivisi lesho nambili lapo eti niyagungu maulumba isanje nsako nga sabako yagnu guwe awashola imisola hizukulukul namiibu kandifuti peso yukusha sayno watch niktinahitolo manga E CHUBIÊNCO, NO CHUBIÊNCO, NO ACHITIRÌ SOLAMENTE HINDELA, NO ACHISO SI E REABILIA, NA TOGELA, UNE FUNDA MUA DE PORQUE once inicia a kalombi ili UMA CUUKONA OU ma co a SELWE, NA SE. NENE WEZULU, UCHE HOCO UKUNUGULUWAKO MUA MUButa, UCHE HOCO UKUNUGULUWAKO UCHE HOCO UKUNUGUWAKO MUA MUGENE SEZUELA OISHO ABA LITAIO. ULILSO Uyakuenze la oku ushe Ako andisele na pezu Kwa o isho Uche hova unkulu unkulu Uyakusoga intizio yako Intizio yenzaro yako Unguntada uche hova unkulu unkulu wako Nga oyomki intizio yako Na ngawoke unpefuno wako Ngupupile Uche hova unkulu unkulu wako Uyakuzibeka zonke Nesisi kalegi iso pewezi itaza ako Na pezu Papa kusonda ayo Papa begu singela Guzo banjeki Guzo banjeki Nizombuza nimpandu luli Uyakulu unkulu unkulu Dokka lele ndaba Niamtabuke elapchi hova Niamtabuke elapchi hova Niamtabuke elapchi hova Tandazani ni ngayiki Nwapa impi iliwa Niamtabuke elapchi hova Niamtabuke elapchi hova Nbyini Niamtabuke elapchi hova Mita pra DC linesi Niamtabuke elapchi hova Misucha Nama Denis Nenha ndiouna Kanyenei nsizua Bangita ishalega Nkomo Pafanabam Pagamani Nenha singo li Singoba Nani kukoda Enzo perfumula gini Kungigitala, nizonbeza Ika wanzo figa gini Nenha mikuto efanele Kepa uwa manje Niti bomba nani Nipei mbumba Utila nukona Nani ukasha Kupandu abapazo Pagamisa Ntaloone Ye ingane zenu Nonge nizalugazi Emakaya na labo Abebala Lofuzo Uti Bangabevi sati nduwa manje Mbumba Mbumba Fela Geku Wa Ikipe Ika Mbumba Abenziwe Nesuzilo Sen Rubo Abenzi Wasona Kumulani Kumulani nina Uti Ni Haulesizwe Yeni Futi Oko Kobeno Aba Maesanduan Yeni Namsa Aba Njuala Ningashuga Niswa Muntu Jengoba Ni Wazu Mkangaswa Unetata Na Makosi Ngeti Ningafu Mkwe Shuga Niswa Pagati Ngobalewe Msebenzi Ye Sita Sifrungusu Tue Mula Gase Ngeko Niswa Kuluma Mkete Gile Lapu Nabes Pada Nganye Ne Chakas Nya Boga Ngoti Lapu Kogate Be Kuluma Besu Sa Upsho Mbasko Mbisa Kutu Babshung Ganga Gana Nani Ndabu Kuluma Kuluma Mstaba Nga Nga Fese Alege Lelo Nge Mishini Nga Kwa Sibilo Masimu Kutu Kutu Kukulu Kukulu Kule Lise Kweba Imali Amatsela Inchotu Nge Nsebenzi Abatu Kutu Kwezi Olo Bantu Kutu Kubezi Ngu Ngu An Luto Olo Bantu Abud Adil Kutu Kutu For Adil Kutu Lute Kutu 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 Mbuma amaro mshaba utiwa autaatwe gimi Nga masibu enu Nemizi abayin bini Lazy zibaya utiwa azitaatwe Neza abayin bini Oye insoka nye neminde diyen Umbuzu tindzo shala Yiliko ngiti Manini ngeinyawo Mbuma izwele gazulu Limuwezifazade Uyaseo nishwa Yiko siti Masibu luma siti Aigulele Lendevrazo mtani Zwezifumesa keta Koto wabuyi inchaga gazulu niti Nizuile isprelo se nusoguti Nani nifuno ubayin neneye Yale mkangaz Koto wabuyi inchaga gazulu Mbuma izwele Mbuma izwele Koto wabuyi inchaga gazulu Koto wabuyi inchaga gazulu Mbuma izwele Mbuma izwele Mbuma izwele Koto wabuyi inchaga gazulu Mbuma izwele 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 A gente só me responde pela música e não vai acontecer. É que você não faz isso, eu tenho que dizer o teatro, sol, solos, solos, o vai acontecer aqui. O que você não faz isso, não faz isso, no." e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Não é isso? A gente vai pagar a minha vida em casa e não vai pagar a minha vida. E aí, gente! Se não pede em Miami se não pede em Miami e não pede em casa para que a minha vida não tenha não pede a minha vida. Não é isso? Não é isso? A gente não sabe quando se engloca o bairro e isso weekendam lá, ele sente que não sabe. Ela é nova na minha esposa a gente, como ele fala as fãs. A antiga a antiga é que se é o seguinte, a gente tem que fazer as infas as pessoas. Nós não이에요, não é que o bairro é, Uma vez que se chamam de aliviar, a gente chama de um tipo de aliviar e a gente chama de um tipo de aliviar e dizem que a gente não faz isso. Não é? 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 Ela foi atrás da compra na carreira de que me fez, é você que me fez isso. Na Fazenda de que eu ando vai na frente... Eu já ouviu em petulia agora, então, você vai com thisa, Então, eu vejo que eu fiz isso, eu vou morrer, Royal Protection services, Isso é o trabalho... Eu vejo que eles vão ver o que é a lenda. Eu vejo que o Brasil... Ae katelele to yao. Kota a ufsiunga kulu. Maa. Senzo kwa shistu zisame ninge heko. Nagileo msa gano leo. Uhambe ii poti lano. Tio kwa shisoa. Abante mga son pai. Ode mba nige zumbaba u pai. Kwa shiso kwa bante abanga sada. Aba anye a wapizonga ibongo. Enzi kota la pola mtaniyango. Kwa mba nga sae kwa bwona. Engi ngene ya loko. Angaansu kuchi ufulmene. Anga sisa kanjano kuchi. Anga chungi kontrola lenda pa. Yale portfolio komiti. Yezo mtani. Igi yege jubaba. Ibi loku. Tumanga be. Kukonisi tefu nguwe kosa. Nengo yama ine transporti. Ibi siso fagi kama lame. Kakaati. Kwa mba nge wanga ibomi ilama ke. Apanga sada kutiki. Saru kuchi nguwe kumuwa ito. Gac она kouti. Wante yiko kukuwe shiso kwa elli kokukukukukukuku. Outule kuto se. Kka Sunge. Tumperfumino wa mba. O que é isso? Isso é o que é isso? lua k bloqueia, um banda, um com bale, um o uso doce, um o goba igiilwe, giti. Nego suquenta nas landas, um tetão, eles são tão focuses no ouv, e tudo o nº. Agora, eles vão fazer isso, eles estão em casa, eles estão a fazer isso. Vamos pegar e este ver aí, os terrois são muito bons com o que eles estão, Gulembizo, ezo shugana okwa manje, imilezi mtaatu, nilindelegeo kubanibe inga enye, yu kufigela no guata, istunzi seito. Nifigelo mshaba wedi, onwa pants ue ingo, nyama trans, nipinde naka izinselo, ezo kinisa lulu shaka, guya pambili, ngoba, agumele, gube gube kona, iskati lapo uzulu, kyo mele, ukonjwe, ngejumbani, joba wenzu wangabantu, njeo tabidlo mshaba. Loku, siwenzela uzulu, osazo zaalwa. Siyamufigela inga ako, kwa hatima, sishangenele apana Emma Peter Stadium, 2016, sishangenele nga makulamabili, uzula bakona, nganemeze lukuti, sizo tonza, si lukusu kupa, lulu, si kupa le mnyaga enga makulamabili, uzwe gyo fika, e, eminyageni, eminyageni ka 2018, beses ya uvala, beses kala se ti can't count it down, for izu ulwane, eziza, eziga makulamabili, ngoma sonke si lapa nje, nizegule mbizo, siyo besi naseko, sonke, eminyageni ka makulamabili, ezaye. Gepa biyo fani lingane zetu, zipege voso mkulu, awa yega ma universiti, ukshisa ma na iplaza, ingane zetu ezi ma universiti, aba yega ma tukutelela, ema office, apete inda wa zomlandu, zivegele ni zonke izindo, eziga mafa, enu ngomba, umani shisa inda wa zomlandu, niteta, nina isituzi, senu, kusasa, kyo fika bizi izwe, agenifezu, faraz, kwa uti, nina pelaka pelaka niliswa kelezi, nina fezu leo uto, manje, kelembizo, esisi izo kwezanibe, neseo, ekifigelu edi, naseku, kini sueni kukwosi bezi, naseku, wakerezi mkwezuele, ikisa salu kukwosi brazuli, litala lapa na moshi, litala ondi, Lapo emmyageni e ikulu na mashumi ama tatu nishaka luluni. Abafo babeti, bateti ile ngati. Namusha nizoti minagini si afuga, isibili, batanda batandi. Nopini nizupu kwa sipu azulu. Sesego na umteto segelo wezwe. Umteto segelo wezwe, uti upukosi, iskunda, numusebezu upukoli umtabu, ngugulande la umteto wezintu, kwembu yele gile ngomteto segeno. Koto ngabu shokutala, hati minanyatelu wabangangbizi, yungo mkulu umtabu. Minangazalu angini kosi ya mazulu. Minangazalu anginatelu may hemura umtabu mita. Imini nigu an? Minangazay, bagu kwa sipu. Mkulu simpukotala, kitukum peta wife weni dungombu. Kwi yiye ni va, mkulu ammiliokma. eles não se pensaram eles não vão agora eles vão o teu inici não sei se que eles não fazem isso aí esses dois aqui abandu abitam abakah ó todo a o peste do coloza, o Mshawa atuwey tu, o pagofa da posta suga goni. Nako ngiti sugoela gini, manjigia pambele jenge sezu. Uzochangan elagulele ishalankosi, elagupuchi swangumlido. Mshawa Zizine, em 1879 na lulu sugo amangise IAT amshavala nisile uzulu ai kama nguti agaise kupinda bekoona kona angiesu na mkulu mkulu wasfisha na pants kwenti kwenta vieso laki ito niso liti nisekona na namusha emmyagen ayikulu na mashupa matatu nishakalo lulu anga shabala imbizo gazulu izo wakona njalo emmyagenemine mitangumeme zelilo uksure lago pezulu ongacho kutinege sibele mishangano yoguonsana pagatina lemmyaga gepa njalo emko ummyagenemine sizo shanganela la ondi ezizwe zonke ez enza uzulu kuzo menezi niseke ukuti zishangane jenge ezizwe ho ngenane, ezizwe ezizinyanga, ezizitupa nga pampu kwenpizo ezizwe ukuti infuselelo A gente vai ter um pedido de um pedido, de um pedido, de um pedido, que você vai ter um pedido. Eu digo que é um pedido, mas eu não sei, mas eu tenho que ver com o pedido, que você não vai ter um pedido, que você não vai ter um pedido para você. Eu não sei se você não pode ter um pedido. elego o grande, laia. Umunilbom sababu, o senso. Kupate ego kwa o. Kaino kulumba na kumiteto, yeswe. Na lewe endabugo, ekupate e ni kumishaba. Kulumba na kumiteto, yesindu, ne yeswe, ekupate e ni abanto. Kukuselega kumukose, pukazulu. Na kogonka, ukutinda kumukose, kaino amasigo, eles onvidarem o outro. Bom, na minha mãe, você consegue pegar a sua mãe? Mestre, você pode tratar? Agora você pode olhar e olha para ele? Você pode falar que na minha mãe você quer ir em casa? Você pode falar que é melhor a nossa mãe. Você pode falar que elabesia, que é uma mãe que levante. E você pode dizer que ela vai fazer isso. E aí não é ouvido para tudo é assim ela E ele, ele se diz oi Aí você sabe o que ele vai fazer Um dia depois de fazer E ele vai fazer E ele vai Ele vai fazer O que você tá falando E ele vai fazer Ele vai fazer E aí você pode fazer O que você vai fazer Olha o que você vai fazer Então Ele vai dar Então O que você fala Ele vai fazer A nossa o Gouti. Passa e ja lá e... Embaia do Parque-Lambiile... Luka oz o Gouti estu gtele. Cichise isu. Nowيع kese nasilcheise. Jovan acho lá panema pita, Gouti non há... Nga uva ganante... A banda batata lacho... Nga vena manja batata lacho. Amém. Não é isso para fazer isso, mas que Deus tem perdido o futebol worldly. Mas não se meu tratoorençoênio, nos soups all things. Cando com o nosso animal passe aqui. Tudo possível emvid panel, já nem olhando ele. O nosso corpo ate bastante. Em사 dass frostbes este tipo de artes com a grataело. Quando você quer dizer que o povo não quer dizer que o povo não quer dizer que o povo não quer dizer que... E aí simu o musu guia MPs E aí nga imisele Kose a sonde ngui MPs Nuzulo a inga E aí nga imisele Guti imone Efa E aí nga kogue ngiti Kula papas chiva zayo Na vanga sufise luto A vanga sifagi Leu ndao emyama Ngoba Ageko ewe esaba Numa esafada Uma Kubula Lapoba Sobe eslasegele Esbatandayo Befile Nalama wafile Esbatandayo Bepira wapula Ukana Eskulislele Asi kufuni Kelo Apande kwa bantuga Aba ngakulis Toanga rase Ba ngayifuni Nga yazibini Puputita zulti Yiko ngayifuni Angpete mokuti Kukona iminde Nyo kosi Etofagi Kufuna Matu wa nungu Itita lena E Yoko nungu Nakulu Esfundaz Kuna iminde Inni Iminde Inni Yezizwe Yoko Eto Fegi Guba Uwa kuti Ngubani Okume Abe Inchogo Yalo Nde Ndi Nga yazu Kuti E Minya Lemindeni Ise Inkatodo Indabazai Ukza Mukondis Isi Imo Nizwe Ibiza Yoke Lemindeni Matu Uzenji Ukuzi Nizizwe Lemina Kuti Lezi Lezi Ishava Zalimbango Zivela Hati Ukufesa Loku Jengoba Nenzili Nitumela Abantona Basen Njungulu Baba Hambele Iguazul Leta Lyonke Ngoba Umnyango Kakopta Njoon Njeni Niko Nani Ukuf th Niko 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 Kukle Zinda Iki Niko 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 Begur Utumayan Kendi Niko Leti Un Bak Salepansi Zibu Gamavit Niko 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 Zindes Niko Iki Ze Zibu schumi na gente do chungu jengono com a fagwezwe dinikosi, izwe, whisky hala unha tatuona whoi siti mba izindo zeshuliswe kimi guza mukondi isi simo Ipiza yonke lemdenjo bangisho nje msho nisho matuze na uzi hizo lemini hauti Leve isha faze mbango e vela Ufeza loku Nizotela nukulumeni Ngomyang, ngogubusa Ngogubambisa Tanilinda Wazendabu Ngogutigume, okwezikashada Okbega, noma Ubani Estalue Nishoiba mbaloto alili Tizizazulule Izinkinga, eikon Ngogubusikoto Ngogub Baga same Evangelion Nocashada Ngogubusikb Wazendabu Ngogubumbisa Nishoiba Ngogubamba Ngogubaki Ngogubbusik Eikon Okwe Ngogubitsu Vespu Ngogubhini Nagam Ngogubitsu Nós somosiveros. Ele é alterado. Desde o Papa. Nós somos救os. Para mimar os livrosos. Apesar de ser humano. Vamos a mais pra comprar um pai. Há bom! Onde eles não conseguem? Onde eles já falaram? Onde eles não conseguem? Les uh whatsop testemunhos Remensam que eles sejamam Esas Esas são plantações E o Senhor! Não é grande! E ira! O que você não quer? O que você não quer? Você quer aprender? Estou indo sobre o Rinpoche, para o Rinpoche, pra honesta! Você quer que eu tenha medo de te encontrar? Não é o Senhor? Sim, não é o Senhor? Você sabe que o senhor não ganha? Eu disse que o senhor não conseguiu. Eu sou o senhor de Anas! Eu diria que você, eu disse que o senhor não se deu. Eu vou assistir a live broadcast e visual de King Goodwill Zueletini, o King de Amazulu, addressing his traditional leaders and his people at the Ulundi Sports Complex in KwaZulu-Natal. He called an imbezo with his traditional leaders to discuss the land question, government's plans of land expropriation without compensation, and how this might affect the land that he presides over along with his traditional leaders under the Ingwonyama Trust. Yes, Peter, and the Zulu monarch, we just heard at length speak about the very rich history of the Zulu nation and their fight for land. He provided some historical context or perspective touching on the Battle of Izanruana on the 22nd of January, 1879, which was the first major encounter in the Anglo-Zulu war between the British Empire and the Zulu Kingdom. This imbezo, of course, taking place on the 139th anniversary of the Battle of Ulundi, took place at the Zulu capital of Ulundi on the 4th of July, 1879. And it was indeed the last major battle of the Anglo-Zulu war. In July, 1879, Lord Shelm's Fort, that was the British commander, moved on Ndini, and in a final onslaught known as the Battle of Ulundi, secured military success against the Zulu nation. More than 1,000 Zulus were killed, and Setsuayo, the king of the Zulus, was forced to flee for safety. Interestingly, he was captured in the Ngome forest in August and then exiled to Robben Island next to Cape Town. The British casualties, we understand, numbered to be about three officers and 79 men. Now, the king said that he was a peaceful man and that God must deal with those that are fighting with him and his people about the land. He says that only sin that they have committed is to be Zulu and to want their land. He lamented that it's not the first time that they've been treated like animals. Again, looking at the history of the Zulu people, he said that his land is the land of our forefathers. Where they were standing today at Ulundi is the same place that people stood before King Ketwai. Over the years, they've fought for this land, losing life and limb and being imprisoned. And now they're being punished because all that they're doing is being asked to give away what belongs to them. Very motive delivery, of course. A determined and resolute one, Peter, with the monarch saying that the strong Zulu kingdom or nation isn't going anywhere. He says the leaders of this country must be honest and tell us what we have done to deserve losing what is rightfully theirs. He went on to say that they must take a decision today on how they as a Zulu nation are going to move forward and they're not going to tolerate people who do not love them but just want faults. He called on people across the nation, wherever they are, to continue to talk about the land in the name of God and in the name of forefathers speaking the gospel truth on the land question. Yeah, he used the example of recent strikes that saw trucks being torched in KwaZulu-Natal. The king warned about the people losing patience. He expressed his prayer that the land will not be taken after years of struggle. He issued a veiled threat though, saying that he pities the people that have started this thing because God will fight back. He called for unity amongst the Zulu people as the enemy, he said, wants to divide us. We must not allow this to happen. He lamented that the biggest problem this time was actually corruption with many people stealing. He called on women as well to stand up and fight this land issue because the women are...